O Programa ALICE significa Programa Agentes Locais de Inovação, um programa do SEBRAE focado em inovação para o micro e pequeno empresário. O agente vai até a empresa, atua na empresa buscando a inovação, dá a mão para o pequeno empresário para ele pensar na dor do cliente, focado na dor e no problema do cliente, levar soluções inovadoras no mercado. Hoje o pequeno empresário sai daqui conhecendo ainda mais as soluções que existem para ele, que o SEBRAE São Paulo oferece, que é a casa do pequeno empresário no Brasil, conhecendo ainda mais o SESI São Paulo, que estamos aqui em parceria hoje. Sem dúvidas é um dia para sair motivado, para sair acreditando ainda mais no potencial do pequeno empresário no Brasil. As minhas expectativas são alcançar inovações dentro do ramo que eu estou atuando, que é o ramo de biscoitos, ver o que o cliente quer, o que ele deseja, como que eu possa desfazer suas necessidades. E através das pesquisas do Projeto Ali que a gente vai descobrir. Eu iniciei no final de 2015 e aí o trabalho foi tomando forma, os clientes foram respondendo, a demanda foi crescendo, até que com o SEBRAE começou a tomar forma a empresa. O objetivo dessa palestra é gerar incômodo. O que é incômodo? Para gerar incômodos produtivos. Incomodativamente falando, nós vamos levar os empresários à autoavaliação. Para que ele comece a pensar o quão produtivo ele está sendo no seu negócio, aproveitando as oportunidades que os negócios oferecem hoje em dia e também tendo uma melhor gestão dessas oportunidades do seu tempo. ele vai sair consciente do seu potencial de empreendedor, de empresário e vai gerar melhores resultados e com certeza melhorar nos países, sem dúvida. Muitas empresas não estão acostumadas a interagir e quando elas ouvem o que o cliente delas pensa são insights incríveis e ela já no terceiro encontro já fala meu Deus, esse projeto valeu muito a pena só nisso. Então é essencial essa nova forma que o projeto ele traz para o empresário de olhar para o próprio negócio. Olha, esse evento ele foi assim, ele é fruto, ele é resultado de um trabalho que vem começando desde o ano passado na regimentação das empresas para o programa ALI. E o SEBRAE está aqui para apoiar as empresas, para dar esse respaldo e logicamente gerar conhecimento e com isso melhorar o seu faturamento, melhorar emprego, melhorar a renda e trazer mais progresso para o país. E quando você vem e vivencia, você começa a entender que poxa, é dessa forma que eu vou regularizar. É muito ânimo em tanto pouco tempo sabe, a gente percebe as palavras das pessoas e fala poxa, isso é legal, dá aquele choque de ânimo sabe, isso é muito bom. Música 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 Música